O América tem o que todo mundo busca quando você vai fazer a conformação de um time. O América tem zagueiros altos, tem zagueiros rápidos, o América tem goleiros em totais condições de defender uma Série B, que para muita gente o nível é menor, mas é muito complicado você jogar a Série B quando você pensa em acesso. O América hoje tem volantes de marcação, volantes de saída de bola, meias, o América tem, jogadores de velocidade na frente, o América mistura juventude com experiência, você tem aí o Alessandro, que até foi meu companheiro aqui no América, ele é garoto ainda, mas ele era mais garoto ainda quando a gente jogou aqui. Você tem o Fábio Júnior, um jogador que tem um histórico grande e bonito dentro do futebol. Eu acho que partindo daí é a gente mecanizar algumas coisas, principalmente parte tática, algumas coisas que eu vi, que eu venho acompanhando a Série B, e devolver a alegria do acesso, porque o futebol é muito tenso, mas existe uma tensão, até conversava com o Alexandre, existe uma tensão quando você está lutando para cair e existe uma tensão diferente quando você está lutando para subir. Por isso também é da minha preferência pela Série B e pelo América, porque o América hoje a tensão vai ser grande, mas ela vai ser uma tensão para acesso. Enquanto que, de repente, alguns times da Série A que eu poderia trabalhar, ia ser aquela tensão de final de ano para terminar realmente esgotado e sem saber realmente aonde se poderia chegar. Então, como eu disse, estou feliz, pronto para trabalhar. Tem uma comissão técnica que trabalha muito, que é meu irmão, que também jogou. O Rui Macidi, que é outro auxiliar, também jogou. Além do Claudinho, que está aqui, o Luquez, que a gente já tinha trabalhado no Atlético Mineiro juntos, com o Alexandre também. Então, tudo isso facilitou muito a minha vinda, a minha chegada. Além de alguns funcionários que, quando eu joguei aqui, são os mesmos. Isso também ajuda você retornar praticamente para uma casa que você já trabalhou. Foi muito legal, porque quando eu falei para o Alexandre, para ele me passar o telefone do Claudinho, que eu queria conversar com ele, eu já tinha o meu time no papel. E eu falei para ele, Claudinho, eu vou falar aqui e você vai me dizendo o que você acha. Eu falei, para começar, você gosta de jogar com que formação? Eu não vou passar aqui, porque são os caras do Guarala. Ele falou assim, eu falei, pois é, porque daqui para frente nós vamos jogar assim, com esse tipo de formação, com uma variação ou outra, logicamente, dependendo do adversário, mas partindo daqui. Porque eu entendo que um time que quer subir tem que jogar desse jeito. A gente precisa correr um pouco de risco, risco calculado, mas precisa correr um pouco. Até porque todo mundo está jogando assim também, poucos estão jogando da outra maneira. E aí dei as peças para ele, eu só errei em uma, porque ainda não está 100% condicionado, então a gente vai segurar um pouco até por precaução. O resto foi tudo, fora o Leandro, que está suspenso. Entrou o Elcinho, que é a peça da vez, natural. E os demais, a gente concordou em tudo. Então, por isso que eu resolvi vir para o campo e vou para o jogo. E vamos começar a mudar essa história, dessa dificuldade que a gente está enfrentando na independência. Isso aí vai começar a acabar, porque a gente vai começar a ser mais forte ainda aqui do que fora de casa, que é o que tem acontecido hoje. O América tem sido mais forte fora de casa do que aqui. Vamos equilibrar isso aí e ser forte dentro também. Nós temos que, primeiro, jogo a jogo. Eu acho que cada jogo agora para a gente é uma decisão. E a projeção é cada cinco jogos. Então, nós temos agora, desses próximos cinco jogos, nós temos três em casa. Então, é trabalhar sabendo dessa situação. Nós temos o Figueirense Oeste fora, nós temos o Guará, o Palmeiras e o Icasa aqui. Então, é trabalhar com esse pensamento. Logicamente que o jogador é dia a dia e decisão por decisão. Assim a gente vai alcançar aquilo que a gente pretende. Silas, como é?